Gata, traga desse back Lucy boy roubei o max Eu te segui igual um flash Minha gangue não dá perdão Lucy boy tá na emoção Isso aqui não é ficção Piz por toda minha mansão Cê vai dormir mais cedo se não for da minha gang Essa puta insaciável, ela sempre tá com sede Para com esses fake, isso sempre me ofende Tô fumando uma tronca que até já vi doente Pego o cash, faço isso, dou umas bolas no rachis Tenho um zópio na minha bag e essa merda me acalma Entendi porque a surpresa, mano, já vem de minha alma Eu já tô correndo tanto que meu bolso tem uma falta Pego o cash, faço isso, dou umas bolas no rachis Eu faço plug o dia inteiro, mano, eu nasci pra isso Se vier falar merda, nego, eu vou te dar um sumizinho Tem tanto peso nas minhas costas, isso é culpa do maciço Seus manos são falsos, tipo um holograma Não chora do meu lado, sabe, odeio drama E ela fala que eu sou louco, mas quer vir sentar de novo Só porque eu tô de voo Faço pra mudar de vida Não vai dia, as bics caindo na conta Quase todo dia, essas drogas, quero elas De design na favela, parte jogando a pepeca Por ninguém que tem numérico Eu sou blogue, ela sabe bendice Sempre ocupado, não corre sinice Fazendo a brava, fumando a da pura Você é quebrado, sempre foi valido Minha vista tá pesada Já lancei uma double wax, joguei teu tênis no fio Muito feio, aquele air max Tô de profece do ano, eu tô fazendo a profecia Vou passar de nave linda Junto com a minha mina Minha vista tá pesada Já lancei uma double wax, joguei teu tênis no fio Muito feio, aquele air max Tô de profece do ano, eu tô fazendo a profecia Vou passar de nave linda Junto com a minha mina Já, 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 já Tá tranquilo, favorável, eu tô com grana pra gastar Já, 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 já Olhando pra tua bunda, eu jogo fumaça pro ar Já, já, já Ah, 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 ah